A mentoria é um encontro de três dias para empresários e empreendedores que querem alavancar os negócios. Aqui a gente discute tanto negócios físicos quanto digitais. Então tem loja, tem e-commerce, tem emprestador de serviço, tem profissional liberal, tem empresas que geram leads e que geram vendas pela internet. Nesses três dias a gente discute os fundamentos de um negócio digital, as chaves para alavancar o resultado. A gente faz discussões de cada um dos casos, cada um dos mentorados tem o próprio caso discutido e a gente sai daqui com objetivos e ações planejados para serem implementados na sequência. Todo orientador precisa de orientação. Uma hora você não percebe mais onde você está. Chega uma altura do campeonato que você sabe mais para os outros e você pede a mão para você. Eu acho que eu não via a minha questão com um negócio. Eu acho que eu não olhava para o que eu tenho como uma empresa. Então é que quando você está dentro do problema você só tem essa visão. Quando você sai do problema você tem novos ângulos de visão. E é isso que torna a mentoria muito funcional para mim. Tornou a mentoria muito funcional para mim. Eu queria transformar isso e avançar, alavancar o meu negócio. Mas eu queria de um jeito que fosse orgânico, que fosse pé no chão, que fosse responsável. Não fosse uma construção, que fosse verdadeiro. Eu entendi que nesse tempo aqui eu preciso mudar toda uma classe. Forma de pensar, forma de entender propósito. Saberia que aqui eu encontraria uma forma de fazer um trabalho verdadeiro, justo e que alcançasse as pessoas no coração e não no bolso. Mudou a forma de enxergar, de enxergar o público que eu quero trabalhar. É como se eu falasse assim, cara, ele adivinhou o que eu preciso. Então ele vai me dar exatamente o que eu vim buscar aqui. Eu fiquei muito feliz por isso. Foram três dias em que foi como uma academia. Eu ganhei músculo, músculo, músculo. E agora eu estou forte para conseguir fazer acontecer. O importante aqui é ajudar as pessoas a gerarem impacto. Tem muita gente que precisa gerar um legado que tem muito para contribuir para o mundo, para impactar a vida de outras pessoas, para gerar transformações, para ajudar outras pessoas a alcançarem resultados. Seja com produtos, seja com serviços. Já mudou. A partir do momento que eu entendi que a minha paixão, que é falar com as pessoas, que é ensinar as pessoas, que é falar para muita gente, vai me trazer dinheiro e não o contrário. Já mudou aí. Para sempre. Se você quer uma mentoria de negócios para olhar para o seu projeto, entender quais são os pontos de alavancagem e como você pode ter mais resultados com o que você faz, vem com a gente para a próxima mentoria de negócios. Você é meu convidado, eu sou Rafael Reis e te espero lá na mentoria. Eu sou 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 eu Obrigado.